Não se diz mais bom dia nessa casa? Bom dia. Eu não gosto de cara feia no café da manhã. E eu não gosto de ser tratada feito criança. Então cresça pra ter meu respeito. Eu não quero seu respeito. O que você quer então, Alice? Mas eu preciso te contar o que eu quero. Olha, você sabe o que eu vejo? Uma menina. Uma menina que não quer crescer. Uma menina linda, agora que não sabe levar vida. Então tá. Então continue enxergando o que você quer e não o que você precisa. Eu não vou entrar nesses detalhes com você. Pai, precisava ter colocado o Tomás pra fora daquele jeito? A casa é minha, portanto são minhas regras. Ele é meu amigo. Alice, você não conhece os meninos. Eles querem tudo. Menos ser amigo de meninas bonitas. Não tira os outros por você não, tá? Você não abusa, menina. Vai sair? Vou jogar tênis e vou sozinho. Claro. O motorista vem te buscar pra almoçar. Você vai almoçar comigo no clube. Tchau. Obrigado.